Yo Zonitas! Sejam bem vindos ao Laboratório de Zaun! Hoje a gente vai estar conversando sobre as mudanças que o suporte vai estar recebendo na atualização 8.2, um tema que vocês pediram muito aqui no canal, e eu acabei não fazendo esse tema antes justamente por conta da MD10, eu acabei fazendo vários vídeos explicando pra vocês como funciona, tentando fazer com que vocês tivessem a melhor possível, mas agora a gente continua a rotina normal aqui do canal, e a gente vai estar falando hoje sobre essas alterações, o que que vai mudar no meta, que vai mudar muita coisa inclusive, né? E pra começar o dia com o pé direito, por que não começar o dia se inscrevendo no canal do Laboratório? Então se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito, acho que só falta você se inscrever no canal, porque a gente já tem quase 100 mil Zonitas, se inscreve aí, venha aprender mais sobre o jogo, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal ensinando coisas novas! E caso você já seja inscrito, muito obrigado por você ser um Zonitinho, não esqueça de dar um like aí pra você estar recebendo o próximo vídeo do canal, porque como você sabe a plataforma é bem infeliz aí com os canais de games no geral. Bom, o que que vai estar mudando no League of Legends, o que que vai estar acontecendo diferente no 8.2 que vai estar chegando na semana que vem provavelmente? Bom, primeiro você já deve saber, inclusive eu já falei sobre isso, todo mundo já falou sobre isso, não é um mistério né? Não vai existir mais a Pedra da Visão, a Pedra da Visão vai ser removida completamente do jogo, ela vai entrar lá pela listinha de itens que foram excluídos do League of Legends por algum motivo aleatório. E o que que vai acontecer né? Porque você deve estar imaginando que vai virar um caos completo, que ninguém mais vai ter visão, que agora vai ser só o amuleto e acabou a história do LoL, já gera suporte a Deus né? Mas não, você vai continuar tendo ainda as três sentinelas, vai existir ainda a Pedra da Visão né? Ou pelo menos vai existir o sucessor espiritual dela. Só que não vai ser um item específico que você compra, vai ser o item do suporte mesmo. Sabe a passiva que tem o suporte, o item do suporte ele tem uma passivinha que muitas pessoas nem sabem que existe né? Por exemplo, você compra lá a linha da Ascensão da Rainha Gélida, que tem Presa Gélida, o gume do ladrão arcano, o item azulzinho, quando você chega a 750 de ouro naquele item, ou seja, você bate no adversário, vai pegando ouro, vai pegando, vai pegando ouro, quando chega a 750 de ouro, aquele item ele vai te dar velocidade de movimento também. Eu acho que o mais clássico né, e o mais fácil de entender, e muitos atiradores devem entender o valor desse item, é a Braçadeira de Targon né, que é o item do Relicário. Quando você chega a 750 com a Braçadeira de Targon, aí você bufa ela pra ela te dar um escudo, sempre que você estiver fora de combate, o que faz toda a diferença pra esse build de escudos aí que os atiradores estão fazendo. Bom, essas coisas não vão existir mais, então o atirador não vai ganhar mais escudo com a Braçadeira de Targon, infelizmente não vai ter mais escudo pra ele, e infelizmente também não vai ter velocidade de movimento pra quem faz as Presas Gélidas, e isso influencia muito em quem tá jogando com esses itens fora né, da rolida do suporte, como é o caso do Caçador, que tem feito bastante, a Presa Gélida, e também é o caso de atiradores que estão começando sempre né, com o Relicário, então isso vai influenciar muito o jogo desses dois aí que estão fazendo isso de suporte. E o que que vai acontecer? Então agora, quando você chegar a 500 né, então antigamente você ia pegando dinheiro com o item, aí chegava a 750 você ganhava o buff, agora vai ser 500 né, vai ser menos, e quando chegar a 500 você vai tá ganhando o buff de colocar as sentinelas, igual funciona a Pedra da Visão, vai ser exatamente a mesma coisa né. E outra coisa que eu acho que foi um grande nerf nos suportes tanques né, você não vai ter mais como fazer a terceira versão desse item, então digamos que eu comprei o Relicário pra fazer a face da montanha ruchado, tem muita gente que rucha, eu mesmo, eu gosto de ruchar a face da montanha pra dar escudo pro meu aliado. Bom, você não vai ter o escudo que você ganha na Quest né, que é aquele escudo do Targon né, da Braçadeira de Targon, você não vai ganhar mais esse escudo, e você não vai ter mais a terceira versão desse item, então você não vai ter como colocar escudo no seu aliado né, você não vai ter como ter aquela versão dele que te dá escudo. E tem outro problema também pros tanques, porque como não vai ter Pedra da Visão, então os tanques eles vão ficar bem mais frágeis no começo, porque geralmente o tanque ele começa fazendo né, esses itens, ele começa fazendo a Pedra da Visão justamente pela vida que ele recebe, que é uma coisa muito positiva né, então você não vai tá tendo mais a face da montanha e nem a Pedra da Visão, isso vai impactar bastante os campeões tanque. Tem outra coisa que vai impactar, por exemplo, é, tem suportes que são meio carregadores, que nem o Brand né, o Brand ele dá muito dano, ou a própria Aine também dá muito dano. Esses dois campeões eles vão poder ir pra rota inferior fazer o item do suporte, o pato é o nível 2, continuar colocando sentinelas né, e vão poder fazer item de dano sem medo de ser feliz, porque ele não vai ter muito o que fazer né. É, em vez de você gastar 800 de ouro, por exemplo, numa Pedra da Visão, você vai poder comprar 800 de ouro em itens de dano e continuar colocando sentinelas. Antigamente você tinha que decidir né, e às vezes era até um ponto negativo você tirar a Pedra da Visão do Build porque você acabava perdendo visão né, você não ia ter como colocar sentinelas, o pessoal ia reclamar de xingar, agora não tem problema. você pode estar jogando de suporte full AP de boas, que não vai ter esse problema, certo? Mas é claro que eu acredito que suportes que colocam escudinho ainda valham mais a pena do que fazer um suporte carregador, então um suporte com, por exemplo, um Edge da Legião e depois fazer o Medalhão do Solari, esse suporte eu acho que vai ser o melhor suporte nessas próximas atividades que vão estar vindo, principalmente porque agora não vai ter mais a face da montanha. de certa forma vai nerfar esses tanks que fazem já esse build né, mas vai abrir espaço para você estar rushando esse item sem ter problemas né, no seu build, principalmente na questão de sentinelas. E outro Nerf, esse Nerf aqui que eu achei bem pesado, vai acertar em cheio o Trash, principalmente o Trash né, que é um campeão que escolhe esse item sempre, o Relicário. Os campeões de alcance eles vão ser bem impactados agora pelo Relicário. O Relicário ele vai curar pela metade, por quê? Porque que você sabe né, todos os atiradores estão fazendo o Relicário em todos os jogos praticamente, independente do build o cara sempre está pegando o Relicário e a Ratchet Kenner faz isso, que aqui isso não aconteça, para isso não acontecer ela já tirou o escudo do Relicário né, então agora não vai ter mais o escudo que o Relicário te dá. E vai ter outra coisa também, tipo, aliás ela não vai tirar o escudo do Relicário porque tem o item que se chama escudo do Relicário né, ela não vai tirar o escudo que o Relicário te dá, agora está melhor? Pronto, então. Você não vai ganhar mais o escudo, você não vai ficar com toneladas de escudo né, porque eu vejo ADCs pegando 1k de escudo né, então não vai acontecer mais isso e a cura vai vir pela metade. Então campeões, por exemplo, Thresh, o Thresh dá um Last Hit, ele vai pegar 50% de cura e vai passar 50% de cura para o aliado dele. Isso vai ser um Nerf pesadíssimo nesses campeões, porque querendo ou não, esse item ele dá um sustain na rota, entendeu? Justamente, se você for ver, o atirador fica para sempre na rota porque ele ganha o escudo e ele ganha uma cura insana também por conta do item que ele pega e da agilidade nos pés né, que é a runa de vida né, que tem na página de precisão. Então, o escudo do Relicário ele vai ficar muito fraco, vai ficar muito fraco mesmo, eu acredito que ninguém mais vai fazer o escudo do Relicário porque não tem sentido você fazer esse item, ele não vai te trazer nada de positivo, mesmo para tanques no geral. Eu acho que tanques de moeda vão estar surgindo mais né, e campeões de dano que possam aproveitar o máximo da presa Gélida, esses campeões vão estar subindo muito nessas próximas atualizações. Lembrando né, que agora você vai ter né, a pedra da visão misturada com o seu item de suporte automaticamente, você vai poder comprar o olho do Equinócio ainda, por exemplo, ele vai te dar uns status aí, uns status bons inclusive, mas ele não vai ter mais a passiva que ele tinha antigamente, por exemplo, colocar escudo no aliado né, que seria o do Relicário, do Gume do Largão Arcano soltar aquelas fantasminhas, não vai existir mais, e a moeda antiga dá aquela velocidade de movimento em área. Então, campeões que tinham esses itens como core, eles vão sofrer muito, muitos tanques né, como eu falei para vocês, mas no geral, campeões AP, eu acho que eles vão estar surgindo aí. A questão é, por conta né, das novas runas e também por conta das presas Gélidas funcionarem bem com campeões AD também né, será que vai estar surgindo pelo menos uma vez na vida um suporte que não seja considerado Troll ou Xpeak que seja focado em AD? Porque o Ezreal Support, eu acredito que ele se dê muito bem nesse meta né, já que ele vai estar comprando item normal, ele vai estar crescendo normal né, e às vezes ele vai crescer mais rápido do que se ele estivesse jogando de atirador, porque ele pode usar a Creptomancia, ele pode simplesmente começar com a presa Gélida e sair buildando o item, e ele não precisa se preocupar porque ele vai ter sentinela. Da mesma maneira que tem pessoas que utilizam itens de suporte fora da rota né, de suporte, como por exemplo o topo, o cara pega e começa de moeda antiga, ele vai ter sentinela para sempre. Então, para quem está no topo fazendo sentinela antiga, que é aliás sentinela antiga na moeda antiga, que é um build que o pessoal está fazendo muito atualmente na rota topo junto com o Creptomancia, esse cara ele vai estar brilhando muito, porque ele vai ter sentinela infinita e vai trazer muito pro time né. Além do mais, caçadores também podem estar fazendo isso, principalmente que está rolando aquele build de gume do ladrão arcano, então o cara pode deixar o ladrão arcano lá para sempre né, e aí vai chegar um ponto que o gume do ladrão arcano vai dar sentinelas para ele, e vai poder colocar sentinelas no mapa, então eu acho que reforça um pouco você escolher o item de suporte no caçador e na rota topo, e principalmente né, força muito os suportes AP na rota inferior e menos tanques, eu acho que é isso que vai estar acontecendo, essas são todas as alterações que vão estar acontecendo, pelo menos as que foram dadas até agora né, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que algo seja mudado ou até mesmo atrasado para a próxima atualização, mas é basicamente isso que está no PBE. Grande abraço para vocês, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por estar aqui todos os dias, muito obrigado por ter deixado seu gostei, caso você tenha esquecido, deixa esse gostei aí, senão você vai perder seu MD10. Beijo e até o próximo vídeo do laboratório.